de plantas versus zumbis 2 e hoje a gente vai continuar aqui na cidade perdida da cidade perdida não, no futuro distante que é o sexto mundo hoje a gente ainda não vai enfrentar o zumbão mas vou ver se eu consigo desbloquear um troféu, que é aquele troféu ali então antes de começar, no último vídeo a gente desbloqueou essa planta e essa planta que é a noz obstáculo, mas ela é um pouco mais fraca do que a noz normal e é um holograma, e essa plantinha aqui que gasta muitos sonhos vamos começar, mas antes de começar, deixa o like aí, também se inscreve no canal pra gente bater 150 inscritos, então se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações vamos começar em 3, 2, 1 vamos eliminar todos os zumbis do futuro distante produza pelo menos 6.000 sóis meu objetivo é produzir 6.000 sóis coletar as plantas de sempre só vou tirar essa plantinha pra pegar essa planta daqui e agora vamos começar deixar aqui já em duas vezes pra ir a velocidade muito mais rápido vou esperar um solzinho cair do céu pra coletar já coletei colocar meu primeiro girassol já tá vindo zumbis já produzi sem sóis infelizmente os sóis que caem do céu eles não contam, porque meu objetivo é produzir 6.000 sóis meu objetivo é produzir não deixar, assim, se os sóis caem do céu não vai contar a única coisa que conta é os girassol mas tá vindo já zumbis colocar, opa, essa planta aqui ainda não colocar essa o zumbi dali vou colocar a noz pro zumbi não chegar muito perto tá ali tentando atacar a noz colocar mais um girassol e vou colocar o feijãozinho tá vindo mais zumbis infelizmente tá vindo zumbi de cone deixar isso aqui pro zumbi de cone sai a zumbi normal colocar mais um feijãozinho aqui rápido, vai, 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 vai mais um feijão eu preciso de, é, nozes hologramas colocar essa noz que é o holograma eu preciso de mais colocar mais isso aqui colocar aqui ah não, tá vindo um zumbi dentro de um robô que é o formato de cone vou desativar a máquina dele pra ele ficar aí parado tá vindo outro robô mas aquele robô ali ele não é tão perigoso ele tem um escudo mas minhas é, meu feijão laser atravessa o escudo então eu não deveria me preocupar assim, muito com ele né pior que eu vou ter que me preocupar bem sai zumbi sai zumbi sai você também é o único jeito eu vou ter que usar o adubo coleta todos os sóis vai, ah não eu não sei se eu vou conseguir produzir 6 mil sóis até agora eu não vou produzir nem 4 mil ainda isso me, isso me preocupa vamos lá produz aí gerações produz e mutuções produz só o girassol eu acho que eu não vou conseguir tenho que atrasá-los deixar o daqui atrasado antes que ele seja eliminado pelo cortador de grama eu quero atrasar ele esse é o meu objetivo para produzir 6 mil sóis eu acho que não vai dar já sei é o único jeito agora sim eu produzo 6 mil sóis né fica quieto aí zumbi se você não passa já passou um não pode passar outro pior que pode mas não vou deixar pronto vamos continuar vamos pro dia 19 ao próximo dia do futuro distante vamos nessa sobrevivem com outro bombas solares caem quem assistiu os últimos vídeos sabe o que vai acontecer e quem não sabe eu recomendo assistir os últimos vídeos não é só o último vídeo mas todos os vídeos do futuro distante que eu já gravei aqui que todos esses vídeos que eu já gravei já estão lá no canal vocês podem ir lá ver que tá lá é deixa eu ver que planta eu pego pega essa daqui vamos começar só pra ver nossa tem uma dispara-ervilha elétrica pra eu posso alugar uma dispara-ervilha elétrica e eu só preciso assistir um vídeo pra alugar ela vai ser só por uma partida eu vou alugar essa dispara-ervilha elétrica agora pronto galera desbloqueei na verdade eu não desbloqueei ela tá alugada aqui a dispara-ervilha elétrica só vai ficar alugada por uma partida né a próxima partida eu não vou ver mais ela mas valeu a pena alugar qual é a planta que eu tirei que eu nem percebi eu acho que eu tirei o feijão coleto o feijão e vamos começar eu nem vou usar o feijão só vou usar a dispara-ervilha elétrica eu espero alguns sóis caírem no céu quando eles estão roxos eu não posso tocar porque se eu tocar eles vão explodir e o bom disso é que eles eliminam os zumbis vou colocar dispara-ervilha elétrica a ervilha elétrica também né ela dispara-ervilha elétrica e atinge os zumbis de outras fileiras isso é incrível zumbis foi eletricutado colocar mais uma dispara-ervilha elétrica imagina uma dupla ervilha elétrica gente aí já é demais uma dupla ervilha elétrica eu vou deixar aquele zumbi pegar o cortado de grama não tem nada só vai ser ele mas nenhum zumbi vai pegar cortado de grama nenhum os zumbis estão gritando eu vou deixar lá isso é demais uma dispara-ervilha elétrica mais uma dispara-ervilha elétrica dá dano nesse zumbi aqui explodir o sol bem em cima dele eu não acredito que esse zumbi vai passar outro zumbi passou eu estou dando muito mole para esses zumbis se mais algum zumbi passar eu vou tirar todas essas plantas daqui antes da partida acabar se mais algum zumbi pegar o cortador de grama na verdade sai daqui zumbi de robô de fundo ele vai ser eliminado eu espero sai zumbi infelizmente ele é muito forte vou colocar mais aqui plantas se eu usar o adubo velho na dispara-ervilha elétrica o que ela vai fazer vai soltar um raio gigante pela boca eu estou com muita vontade de testar e é isso que eu vou fazer ok ela disparou duas ervilhas gigantes de raio ah eu vou ter que fazer isso de novo porque está vindo robô gigante robô gigante vai se dar bem mal toma isso pior que ele ainda não morreu ele é muito forte como que ele sobreviveu esse ataque o pior que a resposta é sobreviver ele ainda não morreu isso é impossível agora sim depois de três ataques seguidos tinha que morrer ah não está vindo outros dois eu vou ter que eliminar aquele dali para de lançar lasers sai zumbi daqui eu não acredito que eu vou perder ganhei vamos para o dia 20 que é o próximo dia infelizmente só tem mais uma planta para desbloquear mas eu aluguei uma planta né sabe como é pior não posso meio que é ficar com mais é ficar com a do disparo ervilha de raios não posso ficar mais com ela tem uma planta ali diferente tem algumas estrelas parece o patrick tá não parece o patrick mas eu tenho coisas escutar não são 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 Seu dado! Seu dado!